agora o quanto o quanto físico super desenvolvido de um atleta é o teu próprio mesmo, você é o cara forte você posta as tuas fotos o quanto isso motiva e o quanto isso não se torna um objetivo inalcançável pro Zezinho que tá ali malhando o cara não vai ter o teu físico o cara não vai ter o físico do Ramon o quanto isso não vira um problema ou o quanto isso não acaba sendo motivador pro dia a dia desse sujeito, qual é aqui a porcentagem vamos ali entender até onde isso motiva ou até onde isso frustra resumiu em uma frase que eu tava tentando falar depende da forma com que esse atleta e esse influenciador se comporta na internet porque que acontece o que me deixa chateado as vezes alguns influenciadores homens e mulheres vão lá postam um abdômen trincadíssimo um corpo trincadíssimo e mostram uma pizza postam um abdômen trincadíssimo e mostram um hambúrguer você obeso olha isso e fala assim eu sou um merda porque esse cara come pizza esse cara come hambúrguer e tem esse corpo porque eu tenho esse corpo que eu não estou feliz frustração agora se você tem o seu corpo trincado e o cara abre a sua página na internet e vê você acordando pela manhã chamando você pro card bora pessoal fazer card acordar fazer uma atividade em jejum pessoal comam alimentos saudáveis olha aqui eu comendo meu alimento saudável o que você acha de a gente fazer uma musculação hoje ele olha e fala assim talvez eu nunca tenha o físico do Cariani mas se eu fizer coisas que ele faz eu posso perder essa barriga as vezes eu nem quero ter o físico do Cariani pra mim isso eu não quero ser atleta eu quero um degrau a menos uma coisa é fato pro Cariani chegar onde ele chegou ele sabe como me levar aonde eu quero chegar porque ele está num patamar de alta performance e eu nem quero se o Cariani tem um abdômen trincado e 100 quilos de massa muscular ele consegue me ajudar através das suas ações ou da sua informação a chapar minha barriga e me deixar com 80 quilos sem barriga você consegue entender a diferença e a responsabilidade que o influenciador digital tem? claro, claro o influenciador digital ele pode levar uma pessoa a frustração ou ele pode levar a pessoa a mudar hábitos e pequenas mudanças vão gerar grandes resultados nele e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri